Uma lei do Estatuto da Juventude instituída desde 2013 beneficia jovens de 15 a 29 anos para facilidade ao acesso à cultura e direito ao território, além da mobilidade. O ID Jovem, Identidade Jovem, é uma política pública do governo federal voltada para os jovens de 15 a 29 anos que tem renda familiar de até dois salários mínimos. Meia entrada em eventos artísticos, culturais, esportivos e até descontos ou gratuidade em viagens faz parte dos benefícios que todo jovem com a renda familiar de até dois salários mínimos e idades de 15 a 29 anos podem ter. Bom, para ter direito ao benefício, os jovens podem procurar o nosso Centro de Referência de Assistência Social que é os CRAs, que estão localizados em todas as zonas da cidade. Não localizando o CRAs, as pessoas podem se dirigir até o Cade Único levar seu RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, título de eleitor fazer a atualização, dentro de 45 dias o Ministério do Desenvolvimento valida as informações após isso o jovem baixa o aplicativo ID Jovem pelo Play Store ou Apple Store e vai gerar a sua identidade jovem. Para fazer o ID Jovem, basta comparecer em qualquer unidade do CRAs localizados em diversas zonas da capital ou acessar o site, além de baixar o aplicativo no celular. Os jovens, ele tem meia entrada no cinema, meia entrada nos shows ele tem duas passagens 100% gratuitas no transporte intermunicipal e interestadual em todos os eventos que os estudantes têm direito o jovem, portador da sua identidade jovem, também tem direito a essa meia entrada e a esses descontos. É importante lembrar que não é necessário estar estudando. É uma preocupação do governo, tanto federal, estadual e municipal inserir esses jovens que estão em situação de vulnerabilidade social para que ele tenha acesso a cultura, esporte e lazer e essa é uma ferramenta de inserção social que os governos encontraram para proporcionar essas vantagens aos jovens e esse acesso. Um problema enfrentado nos últimos anos, segundo o diretor do Departamento de Políticas Públicas para a Juventude é a falta de comprometimento por parte dos empresários a fim do cumprimento da lei. O que eu visualizo que tem avançado é a questão da publicidade. Infelizmente a gente ainda encontra muita resistência com alguns comerciantes e alguns que são obrigados a fornecer esses descontos que eles não querem conceder os descontos apenas pelo jovem estar com a identidade jovem digital pelo QR Code, porque eles não se avançam em tecnologia no sentido de baixar o aplicativo leitor de QR Code. Então eles querem fazer os jovens fazer a impressão ou solicitam até mesmo cópia dos documentos. Nesse caso, o ideal é acionar imediatamente o Departamento de Políticas Públicas para Jovens, Ministério Público ou PROCON.